Olha, eu tenho uma lembrança bem forte da primeira vez que eu vi um show, assim, vai parecer até que é puxação, porque o cara convive muito comigo e tal, mas isso foi um pouco antes ali da convivência mesmo, forte, da nossa amizade forte que a gente tem, mas foi com Curumim. Foi muito louco na minha cabeça pela forma sem pretensão que ele faz no show. Eu já vim ali tentando montar shows fantásticos, montar repertório, sabia a hora da luz, a hora do isso, a louro daquilo, tentando ver o que seria, o que não seria. E vi o Curumim entrar com a banda dele tranquilamente, sentar na bateria, né, dar boa noite pro público. E de repente ele tava ali tocando e o show foi criando uma aura de intimidade com o público muito grande. E aí eu tive esse aprendizado de que não necessariamente você precisa ter aquela maquiagem, ou aquela super entrada, ou isso, aquilo, que a coisa pode ser progressiva. E o show que mais aproxima nada mais é do que um show que você também se faz como público. Também há muito tempo atrás, o Ministério Público, a gente fez o Ministério Público e o Hanky Joe, que é um cara da Jamaica, um jamaicano toaster. Dessa escola que eu mergulhei muito e aprendi muito. Um toaster na Jamaica é mais ou menos como um sambista, sambista no Brasil ali. Um cara que faz parte mesmo da cultura, de rua, do lifestyle, estilo de vida e tal. E na Bahia ninguém conhecia Hanky Joe na época. Hoje, até hoje, eu acho que muita gente não sabe quem é. E o show foi totalmente vazio. E eu entrei meio desanimado, assim, porque o show era vazio. Eu era uma das pessoas que estavam cantando ali, cantei, fiz minha participação. Depois desci pro público, tinha poucas pessoas. E foi a primeira vez que eu vi Hanky Joe cantar. Ele levantava a cabeça assim, não olhava, ficava só olhando em transe pra baixo, assim, a coisa. E ele cantou mais de uma hora e meia, quase duas horas, duas horas e meia, sem parar. E tudo linear, tudo fortíssimo, com atenção, como se estivesse cantando pra 300 milhões de pessoas. Ele fez aquele show ali na Bahia, no Pelourinho, na ladeira da montanha, com o Sound System. Tinham seis, sete pessoas na frente dele, que eram as pessoas do Sound System da gente. E ele deu uma atenção e abriu o coração e a alma, e ali ele libertou muita coisa. E eu não sabia que em um show vazio, conseguia ter uma catarse interna daquele jeito. Depois eu tive a oportunidade. Eu tive uma oportunidade com o Baiana de viajar para Tóquio, e aí eu vi o show do Death Grips, que é um cara que eu sou apaixonado. Me ajudou assim a tirar os estereótipos de, ah é trap, ah é rock, ah é isso, ah é aquilo, e também reencontrar o caminho da atitude sem precisar estar colocando numa prateleira ou num estereótipo aquilo ali. E foi um show fantástico, ali eu vi muito do que seria uma ideia do que a gente traz como desconstrução musical dentro dessa antropofagia, de que todo mundo levanta essa bandeira hoje de antropofagia e tal, mas eu vejo muito o que está tomando dentro do caminho dos hits, através do sexismo, da violência, das coisas que chamam a atenção, e o Death Grips ele mostrou outros caminhos dentro desse show. É o telão ali, era um telão de luz, sem projeção, com a luz forte, de frente para o público, aonde você nem conseguia enxergar muito o que estava acontecendo, mas tinha uma transformação muito grande dentro daquilo. Então esse show foi muito importante, tinha dois palcos, o da Bjork e o do Death Grips, eu saí correndo para o do Death Grips para assistir, e foi o melhor show que eu assisti na minha vida, foi muito forte. O que é isso? 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 O que é isso?